Hoje nós falaremos sobre um super alimento. Estamos no verão e essa bebida, além de deliciosa, é bem cotada nessa época do ano. Mas nós vamos ver que com tantos benefícios, ela deve fazer parte da sua rotina durante todo o ano. Vamos falar da água de coco. Ela é composta por 95% de água e só isso já seria suficiente para ela ser extremamente benéfica para a saúde, pela sua alta capacidade de hidratar e por seus efeitos diuréticos. Mas o que compõe esses 5% restantes pode surpreender você. Ela contém minerais importantes como magnésio, potássio, cálcio, sódio, numa concentração que é muito próxima da concentração desses minerais no nosso plasma. E por isso, na Segunda Guerra Mundial, pacientes britânicos e japoneses receberam a água de coco por via intravenosa devido à escassez de soro fisiológico naquela época. Hoje, apesar de não ser mais utilizada por essa via, é o melhor isotônico que existe para repor eletrólitos em casos de desidratação leve, por diarreias, por atividades físicas intensas, como corridas e musculação. Agora, pessoal, nós vamos entender por que ela pode fortalecer o nosso sistema imunológico e ainda, de quebra, prevenir e tratar várias doenças, inclusive as causadas por vírus, fungos e bactérias. Isso mesmo. Devido à sua elevada concentração de ácido láurico, que é um tipo de gordura reconhecida por apresentar efeitos positivos no tratamento da candidíase, hepatite C, inclusive do HIV. E para fechar com chave de ouro, fica mais uma super descoberta sobre esse poderoso aliado da nossa saúde. Em um estudo realizado nas Filipinas, portadores de cálculos renais receberam água de coco durante duas semanas e, como resultado, seus cálculos reduziram de tamanho e muitos não necessitaram nem mesmo de cirurgia. Você sabia dessas curiosidades? Então, pessoal, que tal colocar a água de coco na nossa rotina, no nosso dia a dia? De preferência, água de coco natural. Pessoal, muito obrigada por assistirem esse vídeo e quem gostou dessas dicas pode compartilhar e marcar os amigos. Combinado? Nos vemos, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau.